Peço a vocês que não estão inscritos, que gostam do meu conteúdo, que se inscreva, ative o sininho, deixe ele assim cheinho para todos os vídeos que eu fizer, que chegue até você, o YouTube esteja vindo para você e deixe o seu like. Olá pessoal do canal, hoje eu estou aqui com um problema bem sério no meu colar de golfinho, fui jogar uma água nele hoje de manhã e percebi que ele está atacado por coxunilha, e eu acho que é coxunilha de raiz, eu fui puxar, tem uma parte que está tentando salvá-lo, olha só, os pontinhos brancos aí, não sei se está dando para filmar, só tem algumas raizinhas, eu arranquei para mim estar colocando de molho com uma solução de sabão, para ver se mata, não vou colocar óleo, porque eu tenho medo de morrer a planta, mas essa raiz dele, se eu tivesse visto logo ele ia morrer, olha só como é que está, gente, essas coxunilhas são terríveis, olha aqui o jeito que está esse aqui, olha só gente, não é falta de cuidado, olha, eu já tirei uma vez, eu coloquei aqui naftalina, muitos dizem que resolve, mas no caso dele não resolveu, não sei se é porque quando eu coloquei já estava atacado, então eu vou botar na solução, olha só, isso aqui tudo era a raiz dele, ele ia morrer tudinho, vou tentar salvar, esse aqui não tem como salvar, esse colar de golfinho, aqui na minha cidade ele é bem salgadinho o preço, eu comprei um galinho dele, mais ou menos uns dois raminhos, deixa eu ver aqui para vocês, mais ou menos assim, foi 25 reais na época, ele já me deu todos esses outros raminhos aqui, mas eu vou tentar salvar, espero que eu consiga, a raiz principal dele já que está, eu nem aguei, ia aguar, mas nem aguei, isso aqui eu vou jogar fora, esse substrato, que eu não sei, não sei se eu vou conseguir salvar, mas eu vou jogar esse substrato fora, tem cheiro de molho na água e sabão e tentar limpar todos, depois eu replanto e mostro para vocês. Gente, eu trouxe aqui para a cozinha, agora eu vou colocar um pouco de detergente na água, bastante, não é pouco não, que diz que ela não gosta muito do sabão, né? Tem medo de usar muito produto e acabar matando, porque é tão sensível, vou colocar ela aqui por alguns minutos só, porque senão, como eu já era suculenta, aí depois eu lavo debaixo da torneira. E as folhinhas eu vou fazer isso. Já joguei água de alho nessa planta, não resolveu. Eu vou fazer isso com todos, ver se eu não quebro os raminhos, né? Porque quando a água bate, é para lavar todos. Esses vazinhos aqui, são três vazinhos. São de plástico, isso aqui está suja porque eu coloquei tinta dentro já nele. São de plástico, eles vêm sem furo. Eu comprei a R$1,50, faz um tempinho já. Como eu vou querer trocar o meu colar de golfinho de vaso, eu não vou mais plantar naquele vaso para ver se eu só vou pintar. Comecei aqui com essa tinta aqui, ó. Que é uma tinta que eu vou passar aqui, uma tinta à base de água. Só que ela é aquelas tintas super lavadas. Aí esse detalhe do vaso aqui no meio, eu vou pintar de uma cor. E aqui está um bolozinho, vou desmanchar. Que já é no detalhe, ó, gente. Vou pintar aqui no meio de uma cor e essa outra cor de outra. Aí eu vou pintar. Só é pintura mesmo, acho que não tem necessidade de filmar pintando. Então eu estou falando já o que eu vou fazer. Que eu vou fazer rapidinho aqui, que é para colocar com o sol aqui. Está bem quente, para secar. Ficou assim. Olha, ficou manchada aqui, eu não vi. Só retocar. Pintei de duas cores. Agora, estou preparando uma cor aqui. Eu peguei a mesma cor que eu pintei. Coloquei, eu uso isso aqui para fazer o pigmento das tintas. Que é de pintar... Pigmento que compra em casa de material de construção. Aí eu estou aqui misturando para dar um tom mais forte. Porque esse tom mais forte dessa tinta... Acho que eu vou ter que colocar mais, porque eu quero que fique bem forte. Não, está bom. Eu vou pegar esse tom mais forte, ver se ficou bom. Está estando aqui. Para contornar só essa parte aqui, olha. O vazio. Aqui, aqui e aqui. Aí eu termino, já planto e mostro para vocês as plantinhas plantadas. E o que é que eu vou fazer lá? Que eu vou fazer uma pequena alteração lá onde ficam os colares. As plantinhas que eu vou plantar, tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. O vazio ficaram... Aqui eu dei uma esfumaçadinha. Esfumaçar que eu falo é só... É, diluir a tinta mais um pouco. Aí vem com o pincel e só ir passando assim. Eu já tinha feito essa lista. Aqui está os colares de golfinho. E aqui está o... Desculpa, é que é meu filho que está ali gritando. Que é o colar que eu comprei, que eu vou plantar. Eu vou dividir esses dois aqui. Plantar em dois vazinhos diferentes. E esse aqui eu vou plantar em um. E vou mostrar para vocês ali o que eu vou fazer aí. Olha aí, gente. Eu dividi em duas. Lavei os golfinhos, né? De um por um. Para tirar a coxa unida. Dividi em dois. Alguns deles aqui estão só o galinho. Estão sem raiz. Eu espero que eles fiquem bem. Aqui eu plantei o meu colar de golfinho que vocês viram aí no último vídeo que eu comprei. Né? Exótica flores. Aí eu já mudei para esse vazinho. Quando ele crescer vai ficar bonitinho. E vou plantar o outro vaso. Eu vou mostrar para vocês o outro que estava aí. Vou dar uma higienizada. Lavar para poder colocar outro substrato. Que está pronto aqui, ó. Para me ver qual é a outra planta que eu vou plantar para substituir ele em um lugar. Porque senão vai ficar faltando. Aí depois se eu colocar lá eu mostro para vocês como ficou. Ficou meu cantinho agora. Ainda cabe mais vazinhos. Se fizer um outro vazinho branco para pôr aqui. E outro para pôr ali. Eu espero que o meu colar de golfinho se recupere. Olha aqui, gente. Eu plantei aqui no vaso que estava o colar de golfinho. Não sei se isso aqui é barba de Moisés. Que vocês chamam. Só sei que é um cedo. Eu ia até colocar ele para o cabelo de uma boneca que eu ia fazer. Mas aí eu digo, não. Daqui para lá. Só vou fazer o vídeo quando chegar a mil. E pelo visto ainda está longe. Que eu acho que está com 400 visualizações. A última vez que eu vi. Da boneca de... Então daqui para lá eu peguei os galinhos dele. Fiz uma nova mudinha para colocar no cabelinho da boneca. Se eu for fazer. Aí eu vejo se eu faço com esse. Ou com outro. Eu plantei ele aqui nesse vasinho. Tinha colocado ele no sol. Ele está um pouquinho abatido. Que eu comprei ele agora. Vocês viram aí no último vídeo. Não sei a identificação dele. Se vocês souberem, vocês deixem aí para mim. Mas eu acho que ficou lindo nesse vasinho. Aqui ficou o meu coração emaranhado. A única coisa que eu fiz, gente. Foi pegar um prego. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para... Aí, ó. Prego novo. E encaixei o vaso. Aí eu posso tapitar... Aproveitando, ó. Esse espacinho aqui do outro lado. Então aqui ficou o meu coração emaranhado. Aqui eu plantei o colar. Ele não está pendente ainda. Porque eu quero que ele feche logo aqui. Para poder começar a ficar pendente. Eu perdi o outro. Esse aqui, ó. O vasinho de... Fica leve. Porque é um vasinho de plástico. Mas eu percebi que ele no vasinho de barra, ele não gostou. Que o meu outro que eu tinha morreu. Eu também resolvi mudar o colar de golfinho para esse material aqui. Porque o outro era plantado também. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Mas olha aí o jeito que ficou, gente. Teu duas mudas até bem grandinhas. Já estava tão grande. Perdeu a maior parte das raízes. Joguei o substrato fora e fiz essas duas mudas. Então a dica que eu dou, gente. É que sempre vocês fiquem olhando. Principalmente quem é iniciante do pedido de suculenta. É bom dar sempre uma olhada. Uma vistoriada para ver se não está tendo uns pontinhos. Um branco que é sinal de coxunilha. Se a gente não cuidar, elas acabam matando as nossas plantas. Aqui é o Sedum Brasil. Que eu fiz o replantio aí no vídeo no canal. Coloquei aqui. E aqui é o meu lindo. Que não me deu trabalho ainda. Só a água que ele gosta, né? Porque eu agolo ele mais do que as outras. E ele aqui fica debaixo da área. Nem pega tanto sol. Outra coisa que eu fiz em todos os vasinhos. Ainda está faltando é fazer naquele lá. Que é pendente também. Fui colocar uma pedra de naftalina. Para evitar de ter coxunilha. Mesmo o outro tendo teve. Mas eu acho que é porque quando eu coloquei já devia ter. Não tinha visto. Esse aqui eu ainda vou colocar. Que eu não coloquei. Mas todos os outros já coloquei. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que o meu colar de golfinho se recupere. E até o próximo vídeo.